Eu tenho um assunto muito grave sobre merenda escolar e a gente está tentando apurar, investigar do que se trata. Presta bem atenção. Este vídeo já está nas redes sociais, é um vídeo público denunciando venda de carne destinada exclusivamente ao programa de alimentação escolar de Pernambuco. É carne que está carimbada, carne que está carimbada, como carne que foi destinada para a Secretaria de Educação para fazer a merenda escolar. Vê o vídeo, vê, olha aí. Por isso que o Brasil não vai para frente. Meus pais viajaram para Garanhões e no meio da viagem, quando eles estavam voltando, eles pararam em Cachoeirinha, aí compraram essa carne. A carne, tranquilo. E o papel, normal. O mistério da agricultura, tudo normal. Aí minha mãe foi tratar agora e ela percebeu que tinha um papel atrás. Quando ela puxou, tinha esse papel aqui, olha. Este produto é de utilização exclusiva do programa de alimentação escolar do Estado de Pernambuco, sendo expressamente proibida a sua comercialização a qualquer título. A ilha, mas, bota aqui. Deixa eu botar isso aqui. Deixa eu botar isso aqui. Me dá aqui. E vem dele. Está vendo? Ela pega, puxa e por trás tem isso aqui. Vai, frisa. Este produto é de utilização exclusiva do programa de alimentação escolar do Estado de Pernambuco, sendo expressamente proibida a sua comercialização a qualquer título. Está aqui, olha, a empresa Rosarial. Como é que essa carne foi um erro? A empresa comercializa a carne também para supermercado e tal, e errou? Não sei. Muito estranho. Em nota, a Secretaria de Educação de Pernambuco informou que uma equipe do programa de alimentação escolar já está investigando o caso por meio de levantamento de estoque de comida das escolas dessa região. Ou seja, tem uma desconfiança. Se eles vão levantar o estoque da região, é porque tem uma desconfiança de que carne está sendo desviada. E olha, gente, com essa inflação, a carne, o preço está altíssimo. É ou não é? Preço alto. Aí você pega, desvia e ainda vende no supermercado. A Secretaria de Educação do Estado reforça ainda que denúncias como essa devem ser formalizadas na ouvidoria do órgão pelo 0800-286-866. 0800-286-866. Nós entramos em contato também com essa empresa, porque você nota que quando ela tira, aparece um nome chamado Rosarial. Então, está vendo? Ela tira, ela mostra que é carne mesmo, ela mostra aqui que está tudo certinho, cifre, tudo. Aí, Rosarial. Está vendo? Rosarial. Aí a produção entrou em contato com essa empresa, que aparece o nome no vídeo, como fornecedora da carne, só que a empresa ainda não mandou a resposta. Nós estamos aguardando.